A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos chamar o veículo aquático Que é um parquitio Chamar veículo Ele cai do céu, mas tá tranquilo Tá Entrar com o motorista Vamos lá, ó E aí, o que acontece? Era pra eu vir pra cá, né? Só que Onde é que é os Estados Unidos? Eu sei que eu tenho que ir pra fora do mapa Tá certo? Eu tenho que ir pra fora do mapa Então eu vou pegar e vou Vim pra cá, tá? Vamos pra esquerda e vamos vazar Vamos meter o pé Vamos meter o pé A diferença, galera, é que você tem que chegar nesse ponto da história Você tem que passar o prólogo pra você poder pegar o barco Aí assim que você pega o barco, você pode fazer isso aqui Tá bonito, né? O Ubisoft faz o cenário bem, né? Isso é uma coisa que não dá pra criticar muito Porque os cenários do Ubisoft são muito bonitos Deixa eu ver se eu tô no caminho certo Tô no caminho certo Só virar um pouquinho pra cá E vambora Vamos lá Rota do sol aí Vamos lá, ó Onde já estamos Tá indo, tá indo Vamos ver o que vai acontecer É só ir pro fim do mundo Nesse jogo, quando você vai pro fim do mundo Você zera Valeu, gostei Achei legal Vai Calma aí, gente Vamos lá Continuar seguindo Dá uma olhada no mapa Ó, chegamos Saindo de ara Volte Vambora Ó Ó, vamos ver Tá maneiro Três meses depois Relaxando na praia Outros destaques Acabou a guerra em Yara O presidente Antônio Castilho Anunciou que Clara Garcia Líder do grupo terrorista Libertad Foi morta por forças especiais do governo Matou a Clara E conforme a pandemia se estabelece pelo globo O governo federal pode instituir outro período de confinamento nacional Eles botaram a pandemia no Far Cry, legal Mas primeiro, que tal algo um pouquinho mais alegre? É realista, né? Beleza Tá lá E acabou, né? Acabou Tá aí o Esse é o final secreto do Far Cry Muito facinho de fazer E faz sentido com a história Eu gostei Que é o final secreto do Far Cry and sai Que é o final secreto do Far Cry